Então, novamente, bom dia, tarde e noite, pessoas, alunos, agora começando a gravar junto do OBS também. A aula do Seneca, seguimento contínuo, com a frase do dia, que eu já passo pra vocês verem enquanto eu converso sobre ela. Estamos aqui no fimzinho do segundo bemestre. Não tô com acesso ainda à presença de vocês, porque o sistema tá bugado. Ele não me deu acesso. E eu não sei, não tenho a mínima ideia. Não comentaram nada, também não tenho a mínima ideia. Eu tô bem à deriva, assim, não tô nem aí também, mas tô bem à deriva quanto à relação de feedback de vocês. Se vocês odeiam, se vocês menosprezam, se vocês estão com raiva do curso, raiva de mim, raiva da vida, raiva dos estados, raiva de alguma coisa, não sei. Mas tudo faz também. Só comentando aqui pra encher a linguista. Antes de compartilhar a tela, então, na verdade já vou compartilhar a tela e cancelar a minha webcam, vocês podem apreciar a bela jornada e a Sêneca e suas frases, coisa mais chique do mundo, né? O melhor filósofo que vocês vão conhecer na vida é porque é o único filósofo que vocês vão conhecer na vida, provavelmente, porque vocês não gostaram da filosofia. Então vocês têm que agradecer de coração que eu tô ensinando filosofia não filosófica pra vocês, porque não é filosofia de verdade isso aqui, não. Filosofia não filosófica, literalmente. Vou pegar água aqui, que eu esqueci de pegar água. Tá do maior lado, não tem um pouquinho aqui ainda, vou aguentar com esse pouquinho aqui. Vem cá, água, vem cá. Água, vem cá, água. Eu não falei muito nas aulas de hoje, eu peguei... Dei umas aulas mais tranquila, por causa que tá na culminância de curso e tal, deixei a galera fazer as atividades, enquanto eu fiquei só de monitor de sala, né? Então eu fiquei lá plantado na... Na mesa do professor, enquanto eles faziam uns cartazes lá que eu pedi pra eles fazerem. Então eu não tive que dar muita aula de verdade hoje. Ah não, eu dei aula na aula final, mas eu também passei uns vídeos pra galera lá, então uns agirei também na garganta. Hoje eu tô mais de boas, entre aspas, né? Embora correr de ontem foi foda, ontem foi um dia pesado. Mas para além das lástimas profissionais, vamos lá então. Prazer do dia, pessoas. Prazer do dia. Sêneca diz o seguinte, segundo o tradutor, segundo a vida, segundo as coisas, segundo as coisas cosmológicas. Perdem o dia na expectativa da noite. E a noite com medo do amanhecer. Isso aqui é poesia, tá? Isso aqui é puramente abstrato. E o que você perde? Você perde o dia na expectativa da noite. Já explico isso, mas é bonito, né? Perde o dia na expectativa da noite. Quer dizer que você não viveu porque estava esperando a noite chegar. E a noite com medo do amanhecer. E a noite você tem medo escuro. Tem medo do dia seguinte. Então você perde o dia ansiando. Ansiando no sentido de ansiedade mesmo, né? Paralisado. Traumatizado. Pensando sobre a noite. A noite vai chegar. A noite é entendida como escuridão. Como incontrole, descontrole. Pode-se dizer assim. Situação de completa impotência. Estou na expectativa de me lascar na vida. A noite é um cenário negativo. Negativo por falta de luz mesmo, literalmente. A metáfora é luz aqui. E quando você está na noite, ou seja, na penumbra, na escuridão. Você perde a noite? Também, você perde a noite. Mas como é que você perde a noite? Você vara ela em branco? Em branco é varar ela sem dormir? Ou você dorme e aí você perdeu a noite porque dormiu? Qual das duas coisas? Nenhuma das duas, na verdade. O perder a noite implica que você tem medo do dia seguinte. Da aurora, do despertar, da iluminação. Você tem medo do destino. Então, uma coisa é medo da ansiedade, do descontrole do destino. E outra coisa é medo do destino que vai acontecer de maneira controlada. Uma ansiedade sobre o desconhecido e uma ansiedade sobre o conhecido. Entendeu? Os dois lados da mesma moeda. O desconhecido é a noite e o conhecido é o amanhecer. Só que o conhecido amanhecer também te causa mal-estar. Então, essa frase é interessante. Principalmente por causa da poesia literária dela. Da elaboração. Eu achei uma elaboração bem bacana, né? Bem bonito mesmo, né? Bem poético mesmo. Não sei se foi ele que escreveu isso, mas gostei da elaboração dele. Então, perder. O que é perder, pessoas? O que é perder, pessoas? Perder é um ato onde você tem um conflito. Nesse conflito, você tem alguma coisa que é destroçada, aniquilada, extirpada, esvaída, abandonada. Abandonada é péssimo, mas é impossibilitada, diminuída, aniquilada. Eu já falei aniquilada, né? Então, você tem esse um perder. Quando você tem um corpo, braços, pernas, perder alguma coisa do seu corpo, quer dizer o quê? Você vai perder uma parte do corpo. Literalmente. Mas você pode pensar, será que eu vou perder um braço? Será que eu vou perder um olho? Será que eu vou perder alguma coisa que eu uso dia a dia? Todo santo dia, milhares de células do seu corpo. Bilhares, milhares, milhões. Será que vai ser bilhão mesmo? Bilhão acho que não chega, mas... Milhões de células do seu corpo morrem. Morrem. Céu do sangue, céu do fígado, céu do estômago, céu do pulmão, céu do lado da pele. Morre. Quer dizer que você perdeu. Perdeu. Então, perder quer dizer que você tem menos. No caso do corpo, não. Porque as células reproduzem e ciclonam. Então, você perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha. Está perdendo mais ou ganhando mais? Aí, meu filho, não tem a mínima ideia. Porque você vai ter que fazer a contagem de células totais do seu corpo. Digamos que tem lá, chutando alto ali, 3 trilhões de células no corpo. 3 trilhões é muito? Não sei. E no dia seguinte você tem 10% a mais. Porque você cresceu e tem a fase de crescimento. Então, suas células expandem, você tem mais células do que antes. Ou, sei lá, você envelheceu e perdeu 10% a menos. Já viram o velhinho que não tem massa muscular? Não tem massa óssea. O que é massa óssea? É a estrutura do osso. O osso encolhe. O músculo encolhe. E o velhinho encolhe. Se você tem 1,80m de altura, quando você é velhinho, você pode ficar com 1,70m, 1,65m. Você vai arcando, a coluna vai dobrando. Seu sua articulação, que é um negócio do joelho, né? Joelho, quadril, coluna. Vai tudo comprimindo as articulações. Você vai achatando. Achatando por falta de massa corporal. Você vai perdendo as células. Se você tiver um dano cerebral ali por, sei lá, Alzheimer ou não reprodução de células memórias das células do sistema nervoso central, que é do cérebro, você vai decaindo em vida. As suas células vão morrendo, vão saindo do seu corpo, pela urina, pelas fezes, pelo suor, pelas excreções em geral, pelo atrito com a natureza. As células vão deixando você e você vai tendo menos células. Aquele 1 trilhão de células que você tinha, depois de um tempo você tem 10% a menos. No corpo inteiro. Pode ser a célula pulmonar, pode ser a célula do coração, pode ser a célula do seu músculo tríceps, bíceps, um músculo que você queira. Pode ser a célula do seu fêmur, que é o seu osso da coxa. Pode ser a célula sanguínea, você pode ter deficiência de células glóbulos vermelhos. E pode lançar menos oxigênio no sangue por ter menos glóbulos vermelhos. Porque a sua medula espinhal está fazendo menos glóbulos vermelhos. E por que a sua medula espinhal também está fazendo menos glóbulos vermelhos? Porque a própria medula espinhal tem menos células. A fábrica está falindo e a produção está diminuindo. E quando você vê, você morre. Não por perda de células, mas porque os órgãos começam a perder a capacidade de funcionamento. Se você tem muita pouca célula no pulmão, você não respira direito. Se você tem muita pouca célula na cabeça, no cérebro, você fica meio demente. Fica meio confuso. E já viu um senhorzinho muito confuso, meio delirante, um tanto quanto é... Enfim. Sei lá, cara. Não queria definir como demência. Mas um pouco assim, difuso, sabe? Dissolvido. A pessoa já não é ela mesma. Ela não tem personalidade. Ela não tem mais aquela coisa densa, que é a fronteira da identidade. Ela está meio que vagando, sabe? Um olhar vagante. Um olhar que olha para o horizonte e não enxerga nada. Então você perdeu alguma coisa. Estou falando de corpo aqui, porque corpo é interessante pensar nisso. Mas toda vez que você perde alguma coisa, você diz que você tinha essa coisa. Ah, eu tenho 100 reais. Perdi 10 reais. Perdeu. Dinheiro. Entendeu? Ah, não. Eu tinha um videogame, mas quebrou. Perdeu o videogame. Porque quebrar é perder também. Se quebrar um osso seu, você não perde o osso. O osso cola. Mas você perde a propriedade do osso estar ali saudável. Você perde a saúde do osso. Ah, peguei uma gripe. Perdi a saúde. Ah, sei lá. Levei muita... Sofri bullying na escola. Perdi a autoestima. Então você vai perdendo características que você possui. Você perde a confiança. Você perde em outras coisas. Foi traído. Perdeu a confiança. Ou a... Traído, né? Você confiava na pessoa. Você foi traído. Você perdeu a... O que você perde quando é traído? Quase nada, na verdade. Perdeu o carinho, o afeto, o amor. Será que você vai deixar de amar a pessoa porque ela chifrou você? Ou você perde, sei lá, contrato. Contrato quebrado. Contrato de relação afetiva. Não sei. Entendeu? Mas o que que tá dizendo nessa frase? Que você perde o dia. Todo mundo entende o que é perder o dia, cara. Ah, perdi o horário do trabalho. Perdeu o dia. Ah, perdi o horário pra ir na prova. Perdeu o dia. Prova no caso de faculdade ou prova de escola mesmo. Perdi... Me acidentei de bike, machuquei e quebrei a perna. Ou me ralei todo. Perdi o dia. Perdeu o dia quer dizer que o dia não está indo como planejado. Se você planeja o dia inteiro e fala, ah, não, hoje eu vou estar a tal horário em tal lugar. Mas você fracassa miseravelmente em completar essa missão, você perdeu o dia, tá? Não tem como voltar atrás. Já era. Então, perdeu o dia quando o plano não funciona. Não é alguma coisa que você possui de já estar conquistado, porque o futuro ainda é incognicível. Mas você esperava que o futuro acontecesse. Então, você tinha um plano, uma estratégia, uma missão. E essa missão nunca realizou-se. Então, você perdeu o dia onde a missão não se realizou. Ela pode se realizar no dia seguinte? Pode. Mas talvez não. Mas você perde o dia na onde? Na expectativa. Por que expectativa? Porque você sempre está expectando o destino e o futuro, o além. Está expectando na escuridão. Tateando as sombras em direção ao vácuo. A deriva. A ausência de destino. Você não sabe para onde você está indo de verdade. Então, quando você perde o dia, que é o ato diário, 24 horas. No caso, também entendido como é perder o ônibus, perder o trem, perder o bonde, perder alguma coisa importante que não volta mais. Perder o dia é um dia perdido para sempre. Você perde na onde esse dia? Na nebulosidade, na cinzenta, na... Pode dizer assim... Uma palavra bem estranha para usar para isso. Você perde ele nas nuvens. Nas nuvens é horrível, né? Você perde ele num oceano. Na... Na transitoriedade. Você perde o dia na transitoriedade futura da noite. O que é transitoriedade futura da noite? É a transformação do dia no futuro que está completamente desconhecido. Porque o futuro é desconhecido. Então, você perde o dia sonhando acordado no presente. Esperando que o seu plano se efetive milagrosamente num destino sombrio e ainda não efetivado. E vem a cada segundo, a cada minuto, a se concretizar. Ele vai se concretizando lentamente. Você perdeu o dia na expectativa do desconhecido. Por que na expectativa do desconhecido? Porque você não enxerga a luz no fim do túnel. Aqui é desespero a palavra. Você está em desespero. Você está agoniado ao extremo. Você não entende o que vai acontecer. Entendeu? Você não tem a mínima ideia se o dia de amanhã você vai conseguir ir para a escola. Se o dia de amanhã você vai ter comida para comer. Você não tem a mínima ideia se o dia de amanhã vai ter o sol nascendo no horizonte. Você está na expectativa do nihilismo. Na expectativa da tragédia. E a outra metade da frase é interessante também. Porque você não perde apenas o dia. Você perde também a noite. O que é a noite? A noite é a escuridão. A noite é a ansiedade. A noite é a ausência de conhecimento. Você está completamente nas sombras. Cego, surdo e mudo. E nesse cenário, mesmo nas sombras, você tem medo da luz. Essa é a metáfora. Você enxerga a luz do amanhecer, que é o nascer do sol, que é o novo dia. Você treme na base. Você entra em pânico. Você entra em novamente desespero. Por quê? Porque você não consegue enxergar na luz o contorno da realidade. A luz, ela te cega. Ela te asfixia. Na noite profunda, aquele útero sombrio, onde nada te afeta. Onde você está em conforto. Onde você está estável. Pode dizer assim. Entre aspas, você está sobrevivendo. Ou fluindo numa espécie de desconhecido completo. Numa transitoriedade sombria. Só que essa noite acaba. E o problema é que ela acaba. E ela acaba no amanhecer. E o amanhecer é o novo. É o imprevisível. É o doloroso. É a vida material. É a ação no mundo. É os seus sentidos despertando. Audição, visão, gustação, olfato, tato. Vai despertar. E vai despertar junto da cognição. Vai despertar junto da consciência. Você vai acordar no mundo. Eu não sei vocês. Mas quando você vai dormir de noite. Você não sente uma paz no coração. Que finalmente o dia acabou. O dia acabou e eu vou poder dormir. E depois você acorda. Quando você acorda, você sente um peso no coração. Dá uma vontade de nunca acordar. De dormir de novo. Porque o dia é árduo. O dia é triste. O amanhecer revela muitos conflitos. Revela muitas dificuldades. E eu não sei se eu vou efetivá-las adequadamente. Então amanhecer é algo muito temeroso. Eu fico totalmente paralisado no amanhecer. Mas eu levanto. Lavo a cara. Tomo banho. Como alguma coisa. E parto pra rua. Parto pra vida. Então a frase é uma moeda de dois lados. É dois lados da mesma moeda. Primeira coisa é você não saber o que vai acontecer no futuro. A segunda coisa é que mesmo que você saiba o que vai acontecer no futuro. Você tem medo do que vai acontecer no futuro. Porque o que vai acontecer no futuro. Não está sob o seu controle. E além de não estar sob o seu controle. Está te afetando violentamente. Violentamente. Você está sempre na cruz e na espada. Sempre no fogo ou na panela. Sempre está no conflito onde nada é perfeito. E uma coisa é o desconhecido. E outra coisa é o conhecido que te agride. E esse conhecido que te agride é a aurora. É o nascer do sol. Que faz você viver a mesma vida. No mesmo mundo. Com as mesmas. Vontades, desejos e sofrimentos. Com a mesma agonia. E a noite, você tem medo. Medo não da noite. Medo do que a noite pode te causar. E o que a noite pode te causar é o amanhecer. Ela pode te causar é a luz. É a ausência das sombras. É a ausência da escuridão. Uma dualidade interessante é a mesma coisa. Primeiro você perde o dia. A parte iluminada. Onde você está consciente e agindo. Porque você está expectando o desconhecido. O desconhecido é a ausência de luz mesmo. A ausência completa de conhecimento. Depois você também perde a própria ausência de conhecimento. Você perde a própria ausência de verdade. Você perde o conforto do vazio. Nesse conforto do vazio, você é jogado ao terror, ao medo, ao pânico. De uma nova relação com o mundo. De uma imersão junto ao mundo. De uma vida junto ao mundo. Você respira. Você tem fome. Você tem sede. Você tem frio. Você tem carências. Isso é pavoroso. E não é mais o conforto da ausência. É o incômodo da presença. E a presença leva você a um outro ciclo de escuridão e âmbito noturno. Âmbito noturno por quê? Você não sabe o que vai acontecer no seu destino de novo. E você dorme no destino sem saber o que vai ser dele. E acorda no destino sabendo que você está no destino. A única coisa que você conhece é o sofrimento. É o medo. É a ansiedade. Isso é tanto na escuridão quanto na iluminação. Onde você pode existir e sentir o mundo. Ou onde você vai para um âmbito onde você não sabe o que é o mundo de verdade. Na expectativa do conhecimento. E no conhecimento do sofrimento na existência. Então é esse âmbito. Primeiro a expectativa do conhecimento. Depois o conhecimento. E reconhecimento. Reconhecer a si mesmo no âmbito do sofrimento da existência. Isso é uma frase interessantíssima do nosso querido Confúcio. Muito poética. Muito legal. Muito trágica. E paralisante. Porque ela demonstra uma pessoa completamente refém da situação. Refém das emoções diurnas. Refém das emoções noturnas. Refém das coisas que acontecem de maneira clara e distinta. Refém das coisas que acontecem de maneira surpresa, oculta, não revelada, inconsistente, opaca ou ausente de ser percebida. Se sempre está no dilema, sempre está no conflito de não saber o que diabos é a existência. De não estar no controle da própria existência. Então esse é o conflito que o Sêneca expõe nessa frase. Claro que ele é um estoico. E um estoico abraça o dia e abraça a noite. Ele abraça o sofrimento de ambos. Seu sofrimento. No caso aqui, ele está falando que perdem o dia. Não é ele que perde. Perdem o dia. Alguém pode perder o dia porque está delirando esperando a noite chegar. Alguém pode perder a noite ou estar com medo da noite. Na noite, com medo. Esperando o amanhecer chegar. Essa pessoa está refém da existência. Ela não toma ações consistentes. Ela não realiza o mundo de acordo com a sua vontade. Ela sempre está à mercê da violência própria da vida. Literalmente. Então é uma pessoa muito, mas muito frágil. Muito, muito frágil mesmo. Mais uma próxima frase que essa aqui já deu, né pessoas? Prase longa, mas vamos lá. As coisas boas das... As coisas boas da prosperidade devem ser desejadas. Mas as coisas boas que repertencem à adversidade devem ser admiradas. Interessante também, né? O que quer dizer aqui? Temos aqui um monte de qualidades, características. Características positivas. Entendidas como boas. Boas em relação ao quê? A prosperidade. O central aqui é a prosperidade. Tem que pensar o que é prosperidade. Prosperidade é acúmulo, tá? É acúmulo, eficiência e satisfação. Para você ser uma pessoa próspera, você tem que ter satisfação na vida. Tem uns felicidade. Então, eu estou satisfeito. Então, eu estou prosperando. Eu tenho uma aposta ali. Acabei de consumir e adquirir uma nova roupa. Então, eu estou prosperando. Então, coisas boas e positivas. E prosperam em sentido de aumentar a sua identidade ou de dignificar a sua identidade. Então, tem dois lados de prosperidade. O lado qualitativo, que é a qualidade. E o lado quantitativo, que é a quantidade. Você prospera materialmente, quantitativamente. E qualitativamente, em sentido de dignidade. Você pode ser mais feliz e ter mais roupas. Você pode ser mais feliz e ter mais dinheiro. Ou você pode ter mais dinheiro e ser mais feliz também. Uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra. Mas, ambas são facetas das prosperidades. Você está prosperando, você está prosperando em quantidade ou qualidade. Você virou, aprendeu matemática. Matemática é tanto qualidade quanto quantidade. Até porque você aprendeu uma coisa nova, a quantidade. Enquanto você aprendeu uma coisa mental nova. Que é a qualidade cognitiva, a qualidade de inteligência. Você aprendeu uma qualidade comportamental, uma qualidade intelectual. Ao mesmo tempo que uma quantidade intelectual. Você pode pensar, existem coisas que existem apartadas da sua qualidade? Existem. Coisas que você apenas numera de maneira abstrata. Sem ter nenhum peso, sem significado ou valor. Você pode pegar uma palavra que você nem conhece de uma língua estrangeira. E essa palavra, ela é apenas uma quantidade. Quantidade fonética. Quantidade de letras. De símbolos. Mas não representa absolutamente nada. Para você que não entende. Agora, a qualidade dela é o significado. A qualidade dela é a utilização. A pragmática. A comunicação. A comunicação é qualitativa. O conjunto de objetos utilizados simbólico, verbal ou não. É quantitativo. Você pode separar a quantidade como a expressão material. E a qualidade como a expressão mental subjetiva. Sim, você pode. Então, você pode ter qualidades sem objetos. Pode. Você pode ter um amor interno. Sem objeto nenhum. Simplesmente porque existe o amor. O amor como uma entidade universal. Você pode ter uma entidade abstrata também puramente metafórica de qualidade como o número 1. É um número. Não tem necessariamente uma quantidade. É só um número. Ou melhor ainda. Um número abstrato. Mais abstrato ainda. O valor delta. O valor delta. O que é o valor delta? É a palavra delta. Ela tem uma quantidade? Não. O valor delta não representa nada. É só um símbolo abstrato na sua cabeça. Não tem nenhum símbolo material para representar o delta. Lógico que tem. Eu queria ver um triangulinho. Mas a morada da história é a seguinte. A qualidade não vem necessariamente vinculada à quantidade. E a quantidade não vem necessariamente vinculada à qualidade. Mas entretanto, porém, não obstante, normalmente quase 100% elas estão juntas. Quase 100% do tempo elas estão juntas. Tudo que tem qualidade normalmente tem também quantidade. Tudo que tem quantidade normalmente também tem qualidade. Raramente acontece elas virem separadas. É difícil de uma separada duas coisas. Mas o ponto é. As coisas boas da prosperidade, desse acúmulo de quantidades ou qualidades, devem, devem, dever, é necessidade. Ser o quê? Desejadas. Devem ser desejadas. Desejado é não efetivado, realizado. É ambicionado, é guiado, é norteado. Então você tem um desejo de realidade, um desejo de significado, um desejo de destino. As prosperidades, as coisas boas. Tem coisa ruim também nas prosperidades? Talvez tenha. Qual a coisa ruim na prosperidade? Por exemplo, eu prosperei e agora eu sou analfabeto. Não sei como prosperar esse analfabeto, então. Eu prosperei na minha vida inteira. Só que eu matei uma pessoa para prosperar. Então, assassinei um indivíduo porque eu precisava daquele tipo de qualidade, de recurso que ele tinha. E nessa minha prosperidade individual, ela não é boa, ela é negativa. Porque eu acabei de aniquilar alguém no caminho. Então, sim, tem coisas ruins na prosperidade. Por exemplo, o cara é bilionário. Ele é próspero? Sim, ele é próspero. Mas é bom ou é ruim ele ser bilionário? É ruim. Péssimo que ele esteja bilionário. É horrível que ele esteja bilionário. Então você não deve desejar ser bilionário. Porque ser bilionário não é coisas boas, são coisas ruins. Coisas boas são qualidades e quantidades que fazem bem para as pessoas ao redor. São qualidades que fazem bem para a humanidade, no sentido moral. No seu sentido moral. Para a sua humanidade e a sua consciência. Para a sua cidadania. E essas coisas boas devem ser desejadas. Porque elas são boas. Viés moral, mas elas são boas. E essas devem ser desejadas. Desejar é olhar com carinho. É olhar com esmero. Com ambição. E não é apenas isso. É concretizar também. É direcionar-se até lá. É guiar-se no caminho até lá. É viver até lá. É desejo que busca o horizonte, a luz no fim do túnel. O farol de direção. Farol é aquele esquema que se usa para organizar navio, né? Tá ligado? O farol que fica girando na beira do mar. Então a mesma coisa. O desejo é um farol. Ele guia você em direção ao objeto. Esse objeto é um objeto de prosperidade e qualidades positivas. Ou coisas boas da prosperidade. Qualidades positivas da prosperidade. Mas tem um outro ponto da frase também. Qual é esse outro ponto? É o seguinte. Mas as coisas boas e pertencem à adversidade devem ser admiradas. E novamente, aqui tem as coisas boas. A adversidade tem coisas ruins? Tem várias. Várias coisas ruins. Você pode, por exemplo, ter uma adversidade de quebrar o pé. É horrível quebrar o pé. É uma adversidade. Ou se queimar na cozinha com óleo quente. É uma adversidade negativa. E uma adversidade positiva? O que é uma adversidade positiva? Encontrar a paixão da sua vida no ônibus. Encontrar um preço legal de um produto na prateleira sem querer. Ou, sei lá, é... A adversidade não é planejado, tá? A adversidade é espontâneo. É adverso. É para além do verso. É para além da normalidade. É algo que acontece sem que você tenha a intenção de realizar. Então, uma coisa boa da adversidade é quando uma coisa boa acontece com você sem que você planejasse. Como, por exemplo, conseguir um emprego. Ligam pra você num belo dia e falam, ó, tô precisando de tal, tal coisa, tal, tal coisa. Quer trabalhar aqui? Aí você vai, trabalha e consegue um emprego. Porque uma adversidade é uma coisa aleatória. Se oferecer uma oportunidade, essa oportunidade é o quê? Uma admiração. Ela deve ser. Assim como deve ser desejada coisas boas na prosperidade, deve. É necessário que seja admirado. Não desejado, admirado. Coisas da adversidade. E admirar é respeito. Você respeita as positividades aleatórias da sua vida. Caso você nascer numa família boa, rica, classe média, você respeita essa adversidade. Porque é uma coisa boa. Você tem alimento, saúde, tem educação, tem investimenta, tem renda, tem cursinho ou escola paga. Entre outras coisas que um riquinho consegue. É uma adversidade? Sim, porque você não escolheu nascer na família que você nasceu. Mas você deve se admirar. Respeito a família onde você nasceu. Respeito as suas origens. Não tem que negar. Só porque você é rico ou só porque você deu sorte. Não tem que negar isso. Você tem que admirar isso. Você já coloca a frase, né? Você chega assim, ah, eu sou muito hábil com trabalhos manuais. Porque eu nasci assim, é genético. Eu sempre fui bom com trabalhos manuais. Ok. É uma adversidade que você deve admirar, respeitar. Você respeita a si mesmo e os seus próprios trabalhos manuais. Nesse caso aqui. Então são coisas boas. Tem coisas ruins? Tem coisas ruins também que são adversas. Por exemplo, você pode nascer com paralisia muscular do braço e o braço atrofiar. Você vai admirar um braço atrofiado que não faz nada? Literalmente paralisado? Não. Mas é uma adversidade? Sim. É uma adversidade positiva? Não. A qualidade dela é negativa. Então ela é uma adversidade que não merece admiração. Ela vai elogiar a sua própria realidade trágica. Tem pessoas que elogiam, né? Ah, minha realidade é trágica. Sei lá, vou dar um romance aqui, fazer uma romantização da minha vida. Mas não é assim imediato e não deve ser, digamos, elevado, cultuado uma adversidade negativa. A adversidade negativa é sofrimento. A adversidade positiva é prosperidade também. É ganho de horizonte. É um ganho de horizonte. O horizonte se expande, no caso. Uma adversidade negativa, o horizonte se comprime. Se você não tem um braço, tem um braço a menos, o horizonte não é tão amplo quando se você tivesse os dois braços funcionais e perfeitos. Então, é uma adversidade negativa perder um braço, assim como uma adversidade positiva ter os dois braços funcionais e perfeitos. Uma coisa bem biológica e mecânica mesmo, para ficar fácil a frase. Então, a frase é legal. A frase é legal. Ele está só dizendo que as coisas boas, dentre as coisas que acontecem, prosperidade negativa ou positiva, as coisas que são plenamente positivas e humanas, devem ser desejadas. Você deve desejar as coisas positivas da adversidade, da prosperidade. A prosperidade é aquilo que pode sim te causar bons efeitos. E também deve pertencer, deve desejar, deve desejar, mas as coisas boas que pertencem à diversidade, mas as qualidades da diversidade, no caso aqui, as qualidades da diversidade. Será que a diversidade tem quantidade também? Não, é só qualidade. A diversidade é puramente qualitativo, não quantitativo. Não se soma a diversidade, se qualifica a diversidade. Esse é o ponto. Em prosperidade, você tem quantidades e qualidades, para serem boas e para elas serem válidas. Já em adversidade, é apenas qualidades, não tem quantidades. Uma diversidade é uma diversidade, outra diversidade é outra diversidade, elas não somam a outra, cada uma é única e elas têm qualidades distintas. Cada diversidade pertence à sua própria natureza espontânea de ser uma diversidade, ser uma aleatoriedade. aleatoriedade. E essa aleatoriedade adversa, ela não é quantitativa, ela é qualitativa. Esse é o ponto. E elas pertencem à admiração. A admiração é puramente qualitativo. Você admira algo pelas suas qualidades, você não admira algo pela sua quantidade, você pode admirar pela quantidade também, mas a quantidade só pode ser admirada se você estiver qualificando a quantidade. Vou dar um exemplo machista aqui. Digamos que você gosta de mulheres com peitos fartos, seios fartos. Você vai admirar as qualidades físicas, orgânicas, genéticas da pessoa que tem seios que tem seios fartos, só que você vai analisar a quantidade de seios. Então não tem como você admirar nesse sentido, apenas a pura qualidade do objeto. Você tem que analisar a materialidade dele, a materialidade é quantitativa. Só que dá para você admirar uma adversidade. A adversidade não tem quantidade. É a própria possibilidade efetivada. É a própria realidade aleatória. E nisso ela não tem nome, ela não tem forma, ela não tem contorno. E se ela não tem contorno, ela não tem quantidade. Ela é aquilo que te afeta. E aquilo que te afeta, nesse caso, se ela é boa, pertence ao campo da admiração. Então afeto positivo pertence ao campo da admiração. Se é um afeto negativo, você não precisa admirar. Porque daí já não é nada admirável, né? É negativo, no caso. Mas é adverso também. Então a adversidade é interessante. É a palavra que eu estou aqui forçando um pouco a análise para pensar ela de maneira neutra. No sentido quantitativo. Você pode me questionar e querer me refutar nisso. É totalmente válido, na verdade. Mas eu estou usando aqui a palavra adversidade como algo sem identidade. Porque se ela tiver identidade, ela não é adversa. Entende? Se você chega e fala assim, olha, vou comprar uma calça. Não tem nada de adverso nisso. Agora, se você fala, cheguei na loja e ganhei uma calça de presente. Aí é adverso. A calça pode ser um objeto material, sim. Mas a adversidade não está na calça, está no evento. E o evento, ele não é quantitativo. É qualidade. A qualidade de receber alguma coisa gratuitamente, por causa de uma situação histórico, social, espacial, temporal. Se você estava no lugar e no tempo certo e ganhou uma coisa aleatória, adversa, da qual você merece e deveria ter respeito por isso. Respeitá-la, né? Porque ela é admirável. Ela é boa e admirável. Você ganhou ela, na realidade. A realidade te provê, nutri, te deu uma vantagem em relação ao seu caos, né? Sua perversidade, pode ser assim. A realidade não é mais perversa como você. Ela é generosa como você. Então, essa é a metáfora interessante dessa frase. Eu estou forçando pra caramba a adversidade como algo qualitativo, tá? Mas eu acho que encaixa bem como qualidade e não como quantidade. Porque o objeto é a quantidade. Mas a adversidade, ela é para além do objeto. Ela é a própria natureza da existência. Da existência transitória e sem contornos. Já a prosperidade, ela é egóica. A prosperidade, ela acumula. Então, ela precisa da quantidade. Ela exige a quantidade. A adversidade não exige quantidades. Ela exige apenas o maravilhamento. O maravilhamento positivo ou negativo. Já a prosperidade, não. A prosperidade precisa da quantidade. Quase certo, assim. Como eu falei, dá pra ter prosperidade sem ter quantidades. É só na qualidade. Mas é raríssimo, sabe? É raríssimo. Então, normalmente, quando você prospera, você prospera quantitativamente também. Então, só pra debater essa frase nesses ângulos diversos aqui. Porque eu achei uma frase interessante também. Assim como a anterior. E bem legal. Ih, sobrou só 12 minutos, pessoas. Dá pra mais uma? Será? Vamos ver se dá pra mais uma. Qual a próxima frase, Seneca? Qual a próxima frase, Seneca? Fala aí sua frase, mano. Fala aí sua frase. Você curta, se for curta. E, Diana. Comece imediatamente a viver. Conte cada dia separado com uma vida separada. Nossa. A frase dá pra debater em 12 minutos, sim. Vamos lá, vamos lá. Comece imediatamente a viver. E conte cada dia separado com uma vida separada. O que ele quer dizer com isso aqui? A resuma da frase é a seguinte. Carpe diem. Carpe diem é viva o dia. Viva o instante. Então, a lógica dessa frase é a seguinte. Você vive. Você está vivo. E você está imediatamente vivo. Nesse instante. E você vive esse instante imediatamente. Você começa a viver agora. Você se apaixona. E se deleita. E se remete. E se... Pode dizer assim, até curva. Reverencia a vida. Reverencia ao viver. Então, a vida tem que ser vivida. A cada segundo. Você respira e abençoa a existência respirando. Você vive o dia. E o dia é perfeito. O dia é a própria natureza efetivada. O dia é a vida. O dia é Deus. Pode dizer assim, pra ficar mais fácil. O dia é imediato. O segundo imediato é Deus. É vivo. É infinito. Infinito. E além de viver imediatamente. Você tem que começar a viver imediatamente. Porque você tem que viver. Viver quer dizer satisfazer a sua existência. Satisfazer a sua existência quer dizer favorecer as suas ambições. Concretizar os seus sonhos. Entre outras coisas. Nunca olhar pra trás. Sempre olhar para o horizonte. E também tomar cuidado com os pés no presente. Mas vivendo. Sempre vivendo e sempre caminhando. E também além de você viver no presente. No imediato. E na vida, digamos. Totalmente preenchida. Correspondida. Aprofundada. Não sei. Efetivada. A vida completamente efetivada. 100% completa. 100% densa. Você também deve fazer o seguinte. Deve contar cada dia separado. Cada dia separado. Você vive um dia. No dia seguinte você vive outro dia. No dia depois desse você vive outro dia. Cada dia é único. E é um dia só. Você não vive ele jamais duas vezes. E você vive cada um como se fosse o último. Você vive cada um como se fosse o melhor dia da sua vida. Você conta cada dia separado. Como se fosse uma vida inteira. Uma vida separada. Você vive durante o dia. E o dia você faz tudo o que você tem que fazer. E o que você precisa fazer. E jamais espera nada do futuro. Porque o futuro é o próximo dia. E o próximo dia é outra vida. Então você nunca deixa nada para amanhã. Essa frase ela dá esse tipo de entendimento. Você nunca, jamais, deixa nada para amanhã. Tudo que for para amanhã você faz hoje. E quando amanhã chegar. Você faz o de amanhã no amanhã. Depois de amanhã no depois de amanhã. E cada dia desses é uma vida separada. A vida de hoje, de amanhã e depois de amanhã são cada uma no seu quadrado. Cada uma é única. Insubstituível, inseparável e eterna. E infinita também porque você viu no imediato. Você viu no presente. É uma frase extremamente de reciclagem. Reciclagem no sentido de você não ficar ansiando, agoniando, delirando o futuro. Você vive o presente. Quando o futuro chegar, ele é outra vida. É outro dia. E esse outro dia é outro tipo de imediato. É outro tipo de separado. E lá você lida com a consequência. No normal da nossa vida, a gente fica planejando em blocos. Esse bloco aqui é para isso. Aquele bloco ali é para aquilo. E os blocos, eles meio que orientam a nossa relação com o mundo. Orienta a nossa felicidade, orienta o nosso prazer, orienta a nossa estratégia em relação aos projetos. Orienta tudo. Aqui ele está dizendo que cada projeto é um projeto diário. Cada instante é um instante único. E exatamente por ser um instante único e por ser um projeto diário, você não pode abandoná-lo. As moscas, a deriva. Você tem que sempre estar imediatamente efetivando esse projeto. Digamos que você tenha uma coisa que vai demorar dias para ser feita. Como, por exemplo, construir um barco. Não dá para fazer de um dia para noite um barco. Primeiro dia você vive ele intensamente. Vai cortar a árvore. Vai preparar madeira. Vai cortar outra árvore, se for o caso. E não deu tempo de terminar o barco. Acabou o dia. Mas você viveu ele intensamente com tudo que você podia fazer. No dia seguinte você continua o barco. É um outro dia. É uma vida separada. Mas é uma continuação de uma outra vida. É como o renascimento. Você nasce num outro dia. Esse outro dia é uma outra pessoa você. É um outro eu você. Nesse outro eu você pode ser que o objetivo continue o mesmo. O objetivo, no caso, é construir o barco. Aí você vai lá e começa a trabalhar no barco. Aí no terceiro dia faz a mesma coisa. Vive cada dia, cada momento, separado, como se fosse uma vida inteira. No terceiro dia você faz de novo a mesma tarefa. Com toda a ênfase, com todo o afinco, com todo o esmero. Adequadamente, se esforçando e trabalhando para você conquistar o destino. Essa é a lógica da frase. Cada dia é um dia. Cada momento é um momento. Você vê ele se manter separado, aglutinando ele num resultado progressivo. É a própria ação na vida. É a própria contemplação. É ao mesmo tempo que contemplação desfrute. Um desfrutar da vida. Não é apenas você ficar passivo, mas é uma ação junto à vida. É um desfrutar, um desdobramento. O desdobramento é no imediato. Esse desdobramento é no respirar cotidiano. A cada respiração que você efetiva é um instante eterno e precioso. Isso é o quê? A vida em si. E você conta essa respiração como se ela fosse uma vida separada. Certo sentido. Não dá para separar muito a cada respiração porque fica muito focante. A ideia é lidar a contemporaneidade no sentido de dia. Dia é um dia útil. Dia útil é quando você acorda até você dormir. Aí o dia seguinte é quando você acorda até você dormir de novo. E assim indefinidamente. Então você sempre começa imediatamente a viver e a contar cada dia separado com uma vida separada. Para você nunca se arrepender. Nunca abandonar os seus objetivos. Nunca abandonar os seus propósitos. Nunca esquecer quem você é. Ao mesmo tempo nunca hesitar. Nunca procrastinar. Sempre, sempre, sempre ambicionar a efetivação da sua realidade no instante. Isso é fenomenal e é dificílimo. Porque a gente vive em distensão. Em longo prazo. Em estratégia. Em planejamento. A gente não está acostumado a viver cada dia um por vez. A gente vive em bloquinhos. Ah não, vou fazer a faculdade. Isso é um bloquinho de quatro anos. Não é um bloquinho de dia por dia. É um bloquinho de quatro anos. Forçar a faculdade é uma jornada longa. Esgarçante. Esgastante. É estressante também. Entre outros santos da vida. É uma jornada complexa. E essa jornada complexa, ela não é vivida em um dia. Ela é vida em vários e vários anos. Esses vários e vários anos é uma vida separada também. Cada dia dessa vida foi uma vida separada também. E aí você fica no dia mesmo porque o dia é menor métrica de acordo com a frase aqui, né? Podia ser menor até, né? Porque você imediatamente vai viver. Começa imediatamente. E aí o que você está vivendo é aproveitando um instante. Um instante não é o dia. Um instante é menor que o dia. Mas em geral você está usando a métrica diária aqui. Onde o dia é uma coisa, o outro dia é outra coisa. E isso é como se fossem duas vidas distintas. Você é infinitamente vivo nesse sentido. Você viveu 300 dias, você teve 300 vidas. 300 renascimentos e tal. Uma coisa bizarra, mas é isso. A lógica do negócio. Então a lógica é essa. É uma frase de conselho, claro. Mas é uma frase de conselho muito interessante. E versa principalmente sobre a sua procrastinação. Sobre a sua, pode dizer assim, hesitação. Sobre as suas fraquezas de caráter, fraquezas de comportamento. E podem e devem ser contidas e moldadas. Para que essas coisas que te deixam mais fraco. Sejam na verdade coisas positivas que te deixem mais forte. Te deixem fazer a vida diária mais digna e mais intensa. É bem interessante a frase. Mas ela também tem um viés ali de que as pessoas vivem. Sem a deriva e sem aproveitar a vida. E sem entender os instantes. E pensando que tudo é a mesma coisa. Que a acumulação de tempo e de coisas é a mesma porcaria. E não tem que dar um olhar diferenciado para momentos específicos. E outras coisas mais que você pode debater essa frase. A frase é interessante, mas é uma frase um pouco livre. Então você pode derivar ela, devagar sobre ela, não é derivar, devagar sobre ela infinitamente. Ficar divagando aqui e brincando com aquela diabos. Com o que diabos ela quer dizer. Com essa vida separada. Com esse fator qualitativo de viver a vida a cada segundo. E viver a vida a cada segundo é ao mesmo tempo separada. Como se fossem infinitas vidas. É meio confuso isso em geral. Mas é interessante a metáfora mais alta. Alta em sentido geral. Metáfora mais essencial. Espinha dorsal do negócio. Essa é mais interessante. Mas é uma coisa não tão palatada. Não é uma coisa tão imediata quanto a gente poder dizer. Então pessoas, essa aqui foi a aula de Sêneca para vocês. Já deu já. Mais dois minutinhos e um pouquinho aqui só. A próxima aula, a segunda metade da aula vai começar daqui a dois minutinhos. E eu vou cancelar o vídeo aqui daqui a pouquinho. Então esse aqui foi o Sêneca. Espero que tenha sido útil para vocês. Daqui a dois minutinhos a gente vai ter desdobramento da primeira metade da aula. Dúvidas e debates sobre o conteúdo da sala. Contudo com a sala, tá? E essa parte, vocês sabem, eu fico de boas. Hoje eu tenho que fechar... Não nota ainda, mas... Tem que fechar a falta dos alunos. Os alunos eu tenho que usar o site aqui da... Da sede para fechar a presença deles. E além da presença, também fechar o roteiro de aula. Eu tenho que preencher ali. Eu estou embromando muito para fazer isso. E eu prometi para mim mesmo que ia fazer isso nessa semana. E eu vou fazer isso nessa semana. Então durante o plantão de dúvidas, enquanto vocês perguntam as coisas aí, se vocês perguntarem, eu respondo. Se não perguntarem, eu vou ficar aqui trabalhando... Na fechamento de presença e de roteirinho, tá? Espero que não tenha problema fazer isso. Porque não tem, né? E também eu vou ver se você já abriu, habilitou no sistema para mim dar presença para vocês. Ou não, né? Como eu falei, está em pendência ainda se eu vou conseguir dar presença para vocês. Porque o sistema não abriu para mim ver as faltas e quanto de vídeo vocês viram. Vou ver isso agora, ali. Mas é só configurar aqui então as coisas, né? Do segunda metade da aula. E aí eu fico aqui de plantão, tá? E é isso aí, galera. Obrigadão pela presença, por ouvirem. Espero ter sido útil para vocês essas três frases Sêneca. Tinha umas três frases interessantes, muito interessantes mesmo. Poéticas e legais. E foi bacana, eu gostei. Mas espero que vocês tenham curtido também. Então é isso, galera. Falou, Zé. Daqui a pouco eu volto com o planta de dúvidas e trabalho aqui no backstage, né? Na parte de... Atrás das cortinas das aulas, né? É a parte de trabalho interno, mas é assim. Falou, Zé. Até mais. Obrigadão, pessoal do OBS YouTuber. YouTube, na verdade, né? Grato pela presença. Falou, galera. Obrigadão. Espero ter sido útil para vocês essas frases de Sêneca. Falou, Zé. Falou, Zé.